A gente, a manchete que o Potter me pediu, né, um caso, mais um caso de violência doméstica e quando ela vai fazer a comunicação, ela liga pro 190, ela pede uma pizza porque ela não consegue sequer, não pode dizer, né, porque caso contrário seria absolutamente ou mais violentada Porque o agressor tá ali com ela, né? Porque o agressor, como eu sempre digo, né, não é um monstro que sai da esquina, não é um monstro que sai do arbusto O agressor é alguém que você gosta, é alguém que está na sua casa, é o pai do seu filho, é o seu colega É sempre assim Mas, por favor, a gente queria contar essa história do teu ponto de vista e de como foi receber esse telefonema Percebeu pela angústia da voz, conta pra gente, por favor O que que eu posso contar? É uma ligação tanto quanto inusitada, né? Uhum Quando eu atendi, atendi lá, brigado militar, boa noite, qual seria a sua emergência A moça falou, queria uma pizza Deu, mas como assim, será que é uma pizza? Ela, sim, eu gostaria que vocês entregassem uma pizza aqui no meu endereço E aí eu recordei que há poucos dias eu estive fazendo um curso de Patrulha Maria da Penha E dentre os temas ali foi comentado que às vezes a vítima pode se interpretar de uma maneira diferente da qual ela poderia, né? Pelo fato do agressor estar nas proximidades, estar no local ali Exatamente Então ela não tem como falar, oi, estou sendo agredida aqui E ela tentou usar um código simulando o pedido de uma pizza Para que fosse uma guarnição da brigada até a sua residência, né? E tu te deu conta, olha como é importante a política pública, né? Tu te deu conta porque tu havia feito um curso O preparo do Jackson E nesse curso se falou sobre essa situação O curso era obrigatório ou uma vontade tua, Jackson? Não, era um curso voluntário, né? Quem quisesse poderia se inscrever e fazer E aí, o que foi ensinado? Tu consegue resumir pra gente assim? É que nós ficamos três dias debatendo somente sobre Maria da Penha, né? De tudo que acontece no pós-crime, no antes do crime Todas as possíveis situações E alguém comentou um caso parecido E daí quando ela falou, já, pá, na hora, linkei ali E aí você perguntou pra ela, né? Você disse, é violência? E daí eu fui perguntando Daí eu fui tentando primeiro pegar os dados dela, né? Pra mim saber o endereço Onde é que eu teria que mandar uma viatura, né? Pra fazer esse atendimento E aí, dentre as perguntas, eu perguntei Se ela estaria sendo Sofrendo algum tipo de violência ali pelo seu companheiro E se ela estaria próximo E por isso que ela fez esse tipo de ligação Pra tentar se expressar de uma outra maneira Pra que nós conseguissem ajudar ela E daí ela disse que sim Que ela estaria próximo ali e não E, bom, o cara tava ouvindo, enfim E ela foi dando dados Ela teve que pedir uma pizza mesmo É isso? Chegou a falar sabor Ela fez o pedido completo É, fez o pedido da pizza E deu o endereço E deu o endereço dela e tudo mais E daí, quando eu mandei a viatura pro local Eu falei, caso o homem atenda o interfone Diga que é o entregador da pizza Porque daí ele não vai desconfiar E vai abrir a porta do prédio Pra eles conseguirem subir no apartamento, né? E foi o que aconteceu, Jackson? Quando chegaram lá Ele realmente atendeu E quando chegaram lá Não, não foi ele que atendeu, né? Mas eles acessaram aí E conseguiram subir lá Daí ela conseguiu contar toda a história O que que tava acontecendo E daí conseguimos prender o cara em flagrante E conduzir aí pra delegacia E o que que tava Eu já vou chegar na parte do que ele foi solto, né? Porque é outra chaga Mas o que que tava acontecendo? Ela disse que aproximadamente uns três meses Ele vem mudando o comportamento Que ele tava mais agressivo E daí, no dia da ocorrência Ali no caso, né? Daí eles estavam discutindo Ele ameaçou de jogar ela pela sacada E tudo mais E aí ela viu que não era mais aquilo ali Que ela queria pra ela E foi procurar ajuda, né? E felizmente conseguimos ajudar E deu um desfecho bom A sua ocorrência, né? Três meses Tinha crianças no recinto? Não Somente o casal Só estavam os dois E tu já tinha recebido esse tipo de ligação assim Cifrada, já que isso foi a primeira vez Algum outro tipo Foi Algum outro código que te passaram em outro momento Ou nunca? Não Foi a primeira vez que Que passei por essa situação assim Depois O que que aconteceu com esse homem? Eu não sei também se é da tua área, né? Mas, enfim, a reportagem Ele foi preso em flagrante, né? É, ele foi preso Conduzido até a delegacia, né? Na delegacia foi feito o registro E logo após ele foi liberado já Liberado O que que nos garante Que essa mulher Não sofrerá violência novamente? Muitos dos assassinatos de feminicídios São a recorrência, né? Nunca é a primeira vez, né? Nunca é a primeira vez Já teve o processo de volta, né? E aí aparentemente Aparentemente não Vamos lá A prisão Transtorna ainda mais, né? O futuro assassino Transtorna ele, né? Como assim, né? Como se fosse uma vingança da mulher A prisão, né? E não a retirada de próximo Eu lembro de uma entrevista aqui na Gaúcha Acho que foi na atualidade Faz um tempo De que Que a polícia militar, né? No interior Muitas, muitas ocorrências São de Maria da Penha Quase que o trabalho completo De uma semana É só Maria da Penha É exatamente isso, Jackson Maral é a mesma coisa Porque são cidades menores Com crimes, né? Raros, né? Enfim, né? O que que é a grande maioria Dos chamados de 190 em Maral? A maioria dos chamados É Maria da Penha, né? Na maioria dos municípios Aqui do interior É isso daí Maria da Penha É a maioria Do que vem acontecendo E isso é recorrente, Jackson? Praticamente todo dia? Assim, com que frequência Vocês recebem essas ligações? Quando eu informei O plantão da Polícia Civil Que estaria a guarnição Indo com uma Maria da Penha O atendente até falou Meu Deus, hoje é a quinta da noite já Em Maral Em Maral Em Maral Quantos mil habitantes Em Maral? Em torno de 45 mil É uma chaga É uma absoluta chaga E essas são as que telefonaram Porque quantas são as que sequer telefonam, né, Jackson? Que sequer conseguem fazer a denúncia Porque são dependentes financeiramente Daquele outro ser, né? Porque precisam Tem o sentimento envolvido, né? Sempre tem Eu gosto muito de sublinhar isso Jackson, Potter e PG Não é uma pessoa que tu não gosta Porque se é uma pessoa que tu não gosta É fácil É o teu adversário Tu quer mais que ele se rale Que ele se dane Sempre é uma pessoa que tu gosta É o pai do teu filho É o teu amor, né? Nós três aqui Jackson, não sei se é o teu caso Nós três somos casados Aqui o Potter é casado com a Marcela O PG com a Beta E eu com o Eduardo Nós amamos a pessoa que a gente tá Então você tem que fazer Ah, mas ele tá te batendo Tá violentando Sim, eu sei disso Mas tem um sentimento Mas ele pediu desculpas Ele se arrependeu Tem um sentimento Existe um exercício que é feito com vítimas de violência Que é escrever uma carta Com tudo que aconteceu E andar com essa carta na bolsa Pra tu te lembrar Porque você vai esquecer Você vai pensar Mas ele sempre foi tão amoroso Ele é o cara que prometeu Mundos e fundos É uma dor pra pessoa É uma dor É, foi só uma vez Ele nunca mais vai repetir Ele não vai fazer Eu tô arrependido Eu não vou mais beber Eu não vou mais fazer nada Exatamente Quando envolve criança É pior ainda Porque daí você pensa O filho não vai entender Então nunca é o adversário Imagina se ela não trabalha Tu vai tirar o sustento da família Prendendo a pessoa Aliás, Jackson Tem alguém preso Por Maria da Penha Em Imaral? É que eu Não sei ter dizer Porque as pessoas Ficam presas Todas em passo fumo A gente não faz esse A gente só leva até a delegacia O que acontece A delegacia pra frente Já não é mais nossa responsabilidade Não acompanha Mas certamente Vocês se conversam, né? Enfim Você sabe Vocês souberam Que ele foi solto depois, né? Sim E aí qual é o sentimento? Qual é o teu sentimento? Que entendeu a cifragem Que entendeu Que leu o que tava acontecendo Conseguiu levar pra lá policiais Os policiais tiraram Quem estava sendo violento De perto da mulher Qual é o teu sentimento Quando tu lê junto com a gente Que a pessoa foi solta? É uma impunidade, né?